O Amigo Meu amigo não voltou do campo de batalha, senhor. Peço permissão para ir buscá-lo, disse o soldado ao seu tenente. Permissão negada, replicou o oficial. Não quero que arrisque a sua vida por um homem que provavelmente deve estar morto. O soldado, ignorando a proibição, saiu. E uma hora mais tarde voltou mortalmente ferido, transportando o cadáver do seu amigo. O oficial estava furioso e disse, Já tinha dito que ele estava morto, agora eu perdi dois homens. Diga-me, soldado, valeu a pena trazer um cadáver? E o soldado respondeu, Claro que sim, senhor. Quando o encontrei e ele ainda estava vivo, e por de me dizer, tinha certeza que você viria. Amigo é aquele que chega quando todo mundo já se foi. Jesus, o amigo certo das horas incertas. Amigo. Amigo. Obrigado.